Foi a primeira visita oficial do ministro dos esportes a Patos de Minas. Jorge Wilton esteve no Parque de Exposições, onde fez a assinatura de convênio para a cobertura de duas quadras poliesportivas, uma no bairro Alvorada e outra no bairro Santa Luzia, no valor de 500 mil reais. Nós queremos levar esses equipamentos a todo o país. E Patos de Minas tem, sobretudo, uma posição estratégica. Ela está numa região importante de Minas Gerais, que é o Alto Paranaíba, próxima aqui ao Noroeste do Estado. E nós queremos levar para essas regiões esses equipamentos. Isso faz parte da rede nacional de treinamento, que faz parte do plano de legado que a gente vai deixar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Vai passar o evento do Rio, mas ficará aí um legado material para que o nosso país, os jovens, tenham espaços para a iniciação e a prática esportiva. Muito importante isso aí, as coberturas de quadra, como ele anunciou aqui no dia de hoje, duas quadras vão ser cobertas. Temos que tomar muito cuidado com essas passas cobertas. Também tem um zelo, tem ali uma tranquilidade de manutenção, porque não adiantamos cobrir quadra, mas também não temos a manutenção geral, que às vezes é a vira pronta de droga. Então isso aí tem que ser olhado com muito carinho. Mas eu tenho certeza que essa área aí, a Secretaria de Esportes, vai estar atenta para que possamos ter um esporte mais adequado para as nossas crianças, de dia e de noite, para que o sol não venha atrapalhar. O ministro dos Esportes também falou sobre as Olimpíadas no Brasil, que irão acontecer no Rio de Janeiro o ano que vem, e dos projetos de iniciação esportivas que estão sendo realizados no país. Com muito entusiasmo, a gente vai ter já eventos testes a partir de agosto agora. O Rio de Janeiro, com muitas obras, virou um canteiro de obras, com infraestrutura urbana, de mobilidade. Nós temos hoje lá toda uma preparação e queremos levar isso também para o restante do país. Ou seja, o brasileiro não vai ficar assistindo os Jogos Olímpicos pela televisão apenas. Ele vai viver isso no dia a dia em todo o Brasil. Sobre a questão das investigações da FIFA que abalaram o mundo do futebol, o ministro disse que o governo brasileiro está disposto a colaborar com o trabalho de investigação para moralizar o futebol mundial. Tem que haver, tem que haver investigação e o governo federal se antecipou a isso. Nós mandamos para o Congresso Nacional uma MP que coloca os clubes no Brasil numa nova caminhada, exigindo deles governança, práticas de boa governança, fair play financeiro, trabalhista, punindo os dirigentes por gestão temerária. Ou seja, tem que investigar, os eventuais culpados têm que ser punidos e nós temos que salvar o futebol que é o nosso maior patrimônio aqui no Brasil na área de esportes.